Fala pessoal, beleza? Esse é o canal Engenharia do Caos Oficial. Hoje eu vou fazer uma playlist aqui, uma série de vídeos ensinando vocês a hackearem o sistema desse Game Stick aqui, tá? Pra quem não sabe, isso aqui é um videogame, é como se fosse um pendrive, só que ele não armazena dados, né? Ele tem um plug HDMI pra você plugar direto na TV e jogar. Eu comprei a versão de 64GB, então ele vem com mais de 10 mil jogos de Super Nintendo, Atari, Playstation 1, etc. E você só precisa plugar na TV e jogar, tá? Quem conhece aí esse videogame, provavelmente já se decepcionou com o desempenho do Playstation 1 aqui. Ele não é muito bom, ele roda travando, fica bem lento. E o problema pessoal do Playstation 1 só acontece porque a gente precisa alterar algumas configurações do sistema mesmo do Game Stick e a gente não consegue acessar a partição dos arquivos do sistema, tá? Ela é bloqueada e quando a gente coloca o cartão de memória no computador pra editar, a gente só consegue adicionar, remover jogos e mexer em algumas configurações muito básicas ali, por exemplo, alterar a imagem de fundo, tá? Mas a gente não consegue a fundo mexer nas configurações dos emuladores. E eu consegui hackear essa terceira partição, que é a partição onde fica os arquivos do sistema, lá do cartão de memória. Ele já não tá mais aqui, eu vou mostrar pra vocês. E eu só fiz esse vídeo pelo seguinte. Tem uma pessoa, não vou falar o nome dele aqui, tá? Mas tem uma pessoa que conseguiu editar essas configurações e ele não compartilha o conhecimento. Ele simplesmente pegou o Game Stick e vende pelo triplo do preço, falando que a versão da China é de péssima qualidade. E que a dele sim funciona, tá? E eu não compactuo com isso, não gosto disso. Eu me matei pra conseguir fazer esse negócio funcionar. Fiquei alguns meses aqui pra conseguir editar essa terceira partição, tá? E eu vou partilhar esse conhecimento com vocês, porque eu tenho certeza que fazendo isso, mais pessoas vão conseguir editar esse videogame. E vai beneficiar pra mim também, tá? Com certeza alguém vai conseguir fazer uma versão que rode muito melhor ainda do que eu já consegui melhorar aqui do Playstation 1. A única coisa que eu peço pra vocês, já que eu não vou vender esse conteúdo, é que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal. E compartilha esse vídeo com quem tem esse videogame e também se decepcionou com o desempenho do Playstation 1, tá? Não joguem fora, dá pra fazer muita coisa com ele ainda, tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, então vindo aqui pra tela do nosso computador, eu vou colocar o cartão de memória nele aqui, pra que a gente consiga entender a questão das partições que eu comentei, tá? Então vamos lá. Assim que a gente coloca o cartão de memória, a gente vê que ele pede pra formatar todas as unidades, porque ele não reconhece isso daqui como uma unidade mesmo do Windows, tá? E a gente sempre cancela, nunca formata, senão você vai perder os dados do seu cartão. Então a primeira etapa aqui é fazer um backup da imagem desse cartão, tá? A gente não pode perder os arquivos originais. Eu não vou fazer esse backup agora, eu já fiz. Eu vou deixar um vídeo aqui do nosso amigo aqui, o Tom Games. Ele ensina a fazer backup dessas imagens, ele ensina a restaurar a imagem depois, tá? Tanto que esse cartão que eu tô usando, ele só tem 16 GB. Eu peguei uma imagem limpa, sem jogos nenhum, e vou mostrar aqui pra vocês como a gente faz pra acessar. Quando a gente abre aqui as partições, a gente vê que a partição que a gente consegue acessar e editar é essa, no meu caso é a H, de vocês pode ser outra letra, tá? Mas a gente consegue mexer nos jogos, a gente consegue mexer nas informações lá pra alterar plano de fundo, papel de parede do Game Stick. A gente consegue mexer nos cores aqui dos emuladores, tá? Mas a gente não consegue de fato acessar a configuração que vai fazer com que os jogos rodem melhor, tá? Isso aqui, e aí, isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, por quê? Porque a gente tem várias partições, mas a gente não consegue acessar de jeito nenhum. Então, eu queria acessar pra ver o que tem dentro, e de repente tentar achar uma solução. E realmente é isso, tá? A gente precisa acessar uma dessas partições aqui, eu não sei a letra exatamente, mas a gente precisa acessar uma dessas partições, que é onde está de fato os arquivos do Game Stick, tá? E aí, pessoal, essa primeira parte do tutorial, eu vou ensinar vocês a instalar uma máquina virtual, porque essa partição a gente só consegue abrir pelo Linux, tá? Então, precisamos instalar uma máquina virtual com Linux pra fazer ele funcionar, tá? Então, se você já tem uma máquina virtual instalada, pode pular pra segunda parte do vídeo, que eu vou ensinar vocês a instalar as ferramentas que a gente vai usar, tá? Agora, se você ainda não tem uma máquina virtual, fica nesse vídeo até o final, que eu vou ensinar vocês direitinho, passo a passo, como instalar, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, pra gente começar aqui, a gente tem que baixar esses três arquivos aqui, tá? Então, a gente vai baixar a máquina virtual de fato. A gente precisa do pacote de extensões da máquina virtual e a gente precisa da imagem ISO do Ubuntu, que é a distribuição do Linux que a gente vai usar aqui. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra vocês fazerem download desses três arquivos. É só clicar, baixar na máquina e a gente segue aqui, tá? Assim que vocês baixarem esses arquivos, a primeira coisa que a gente vai instalar é a máquina virtual. É só dar dois cliques aqui, permitir. No meu caso, já tem ela instalada, mas o de vocês vai aparecer a janela pra instalação. É só clicar Next, Next, Next Install. Não tem segredo, não precisa ter medo, não vai instalar nada além da máquina virtual, tá? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ela instalada aqui. O segundo passo é instalar aqui o pacote de extensões, tá? É só dar dois cliques aqui, ele vai aparecer essa janela, vai aparecer um botão Instalar, vocês instalam e não tem segredo, já tá instalado também, tá bom? Bom, então agora a gente vai de fato colocar a máquina virtual pra funcionar. Vamos instalar o Linux aqui. Então, é só dar dois cliques aqui na máquina virtual. Ele vai abrir uma janela pra vocês diferente da minha. A minha já tá instalado, tá? Mas eu vou fazer o processo com vocês aqui pra ensinar passo a passo. No caso, a janela vai aparecer limpa, mas o procedimento vai ser o mesmo. Vocês vão clicar aqui em Novo. Aqui vocês escrevem Ubuntu. Assim que vocês escreverem Ubuntu, ele já vai reconhecer o que é um sistema Linux, já vai conhecer a versão. Se vocês baixaram a versão 32, é só trocar aqui na lista, mas no caso, eu baixei a 64 mesmo. Como eu já tenho uma máquina virtual, eu vou colocar Ubuntu 2, mas no caso de vocês, pode colocar só Ubuntu mesmo, tá? Então, é só clicar em Próximo. Aí ele pede pra alocar a quantidade de memória RAM que vocês querem ter disponível pra máquina virtual. No meu caso aqui, eu tenho 16 GB de RAM. Eu gosto de colocar pelo menos metade disso pra funcionar. Vou colocar 8 GB aqui. Só arrastar aqui, clicar em Próximo. E aí a gente precisa criar um HD virtual pra gente colocar os nossos arquivos, tanto da máquina virtual como das ferramentas que a gente vai usar. É só clicar em Criar. Aqui não mexe, deixa assim mesmo, clica em Próximo. Deixa dinamicamente alocado, Próximo. E aí eu recomendo que vocês coloquem o tamanho, pelo menos 20 GB, pra gente não ter nenhum problema, tá? E clico em Criar. Assim que eu clicar, ele já vai criar o HD e já vai criar a máquina virtual aqui pra mim. Aí a gente precisa instalar o Ubuntu aqui pra gente conseguir acessar e rodar as modificações. Então a gente clica aqui em Iniciar. Ele vai pedir pra gente escolher a nossa imagem do Linux, tá? No caso ele já aparece aqui na lista, mas se não aparecer é só clicar aqui na pastinha, clicar aqui em Acrescentar e procurar o arquivo no computador de vocês, tá? No meu caso ele já tá aparecendo. Eu só vou clicar aqui, Ubuntu, vou escolher e Iniciar. Aí a gente vai instalar o Ubuntu pela primeira vez. Então nessa primeira opção aqui, Try or Instal o Ubuntu, a gente só dá um Enter. Então carregou aqui, a gente escolhe a nossa linguagem aqui, no caso aqui Português do Brasil. E clica em Instalar o Ubuntu. Pessoal, só lembrando que a janela tá meio quadrada aqui, porque a gente tá instalando uma máquina nova, né? Ainda tá sem os drivers, então por isso ele não reconhece vídeo legal, então fica meio esquisito mesmo. Mas nada que impeça a gente de configurar, tá? Ele vai continuar aqui então o layout do teclado, então a gente mantém Português do Brasil. E aí quando a gente não conseguir clicar, é só arrastar a janela aqui pro lado e clicar em Continuar. Então ele vai pedir mais algumas informações pra instalação. Se a gente quer uma instalação normal ou mínima e baixar os arquivos de atualizações enquanto ele instala, eu vou manter do jeito que tá, não vou mexer em nada e vou clicar em Continuar. Então aqui ele pede o tipo de instalação, se é pra apagar o disco e instalar, ou se a gente quer mexer em alguma opção avançada. Eu não vou mexer nisso, vou deixar assim mesmo. Só clicar em Instalar agora. Ele dá um aviso aqui, é só clicar em Continuar. E aí pede pra gente colocar o nosso fuso horário aqui, tá? No caso é de São Paulo mesmo. Vou deixar Continuar. E pede algumas informações. Então aqui é o nome do computador, então eu vou colocar... Eu coloquei o nosso nome aqui, o nome do canal Engenheiro do Caos. Ele cria automaticamente o nome do nosso usuário. E vamos criar uma senha. Aqui eu posso marcar a opção pra ele solicitar a senha quando entrar. Eu posso colocar pra iniciar automático. Eu vou deixar assim mesmo. E clico em Continuar. Então ele vai instalar aqui. Eu vou só adiantar o vídeo, pessoal, pra não ficar muito longo, tá? Beleza, pessoal. Assim que finalizar a instalação, ele vai pedir pra reiniciar. É só clicar aqui. Ele vai pedir pra remover o meio de instalação, que seria retirar a imagem ISO e depois pressionar Enter. Nesse caso aqui eu só vou pressionar o Enter. Beleza, pessoal. Depois que se dar o Enter lá, ele vai carregar um pouco e vai abrir o nosso usuário aqui. Então é só clicar em cima. E digitar a senha. Carregou o Ubuntu e vai pedir pra gente fazer login nas contas online aqui pra vincular. Eu não vou vincular com nada. Vou clicar aqui em Ignorar. Aqui ele quer saber se a gente quer enviar relatórios de erros pra melhorar. Vou colocar em Não. Próximo. Serviço de localização desativado. E aqui caso a gente queira instalar mais algum software, a gente pode instalar por aqui. Eu não vou instalar nada disso agora. Vou clicar em Fake. Vai abrir algumas instalações. A gente clica em Instalar. Beleza, pessoal. Instalou aqui as atualizações, mas ele pede pra reiniciar a máquina virtual, tá? Então eu vou voltar aqui. Digitar a senha. Ele já instalou todas as atualizações. Pra mudar a resolução é só clicar aqui na área de trabalho mesmo com o botão direito. Configurações de exibição. Aí ele vai carregar aqui as resoluções. Isso aqui, 1360x768. Beleza. Pra mim já tá de bom tamanho isso daqui, tá? Beleza, pessoal. Então esse foi o tutorial pra instalar a máquina virtual, tá? Se você gostou do vídeo, curte. Se inscreve no meu canal. Compartilha esse vídeo aí com quem vai precisar desse conteúdo. Não se esquece de conferir a parte 2, onde a gente vai começar a instalar as ferramentas e os complementos. E aí a parte 3, onde a gente vai de fato hackear o nosso sistema do Game Stick. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. E aí o lance. E aí o lance.